Dia Internacional da Mulheres, justamente nesse dia, o Fernando Zó fez uma linda homenagem para as mulheres da sua vida. Vamos ver? Vamos ver, olha só, vamos ver quem que ele homenageou. Ele fez um carrossel, olha, essa aí quem que é? A mãe dele. A mãe. A mãe do Fernando. Próxima. As duas filhas, a mais velha e a mais nova. Olha que bonito, gente. A mãe e a irmã. A mãe e a irmã. As mulheres da vida dele, né? Mulheres que ele ama, isso, né? Mulheres que ele ama. A filha mais velha. Mulheres, ou seja, mulheres que ele ama muito, ama demais. Isso, mulheres que ele ama. Tem mais, tem mais, tem mais. Então, não, acho que vai parar por aí, vai parar por aí. Parou por aqui? Não tem mais nada? Não. Ué, será? Devagarzinho, 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 ele quer... Eita! Ele foi de uma ideia! Ele é soltão e do cão. Eu acho que o Fernando assistiu A Hora da Venenosa ontem. O que que você disse pra ele ontem? Olha, diz que conselho a gente não dá, a gente vê. Se fosse bom, a gente não dava, a gente vendia. Mas nesse caso, o conselho foi tão bom, tão bom, que ele acatou. E eu disse sim, Fernanda, aproveita a data. Isso, eu tô aqui. De Internacional da Mulher pra homenagear a sua. Vai lá, posta uma foto com a Mayara. Assume esse amor, né? Isso significa que ele assumiu? Assumiu. Eu acho que assumiu. Passou foto com a mãe, com as filhas, com a irmã. Não. E depois com ela? Não, não, porque a chatice só continua. Para, para, para. É, tá tudo certo. Um, dois, três e... A minha opinião abre aqui, então. Viva os pomos! Viva, viva. Você tem que combinar com nós dois aqui. Viva, vamo lá. Um, dois, três e... Viva os pomos! Viva, viva, viva. A de ser que tá tudo certo na vida do Fernando agora, né? Tomara que sim. E eu acho que o Fernando só tem uma preocupação, a gente. De não precisar ir pro hospital. Por quê? Porque vai que ele vai pro hospital e o soro acaba. Nossa, gente, alguém já... Vamos providenciar o stand-up pra Cecília Comeu? Ela tá pronta, ela tá cheia de piada aqui, gente. Dá pra rever o contrato da Cecília. É o ponto, apanha outro programa aí. Você tem que trabalhar lá com o Zico Amor e o Fernando Senna, menina. Ela tá muito boa de piada. Não, mas tá tudo certo, né? Olha só, agora falando sério, brincadeiras à parte. A nossa produção entrou em contato com a assessoria da Mayara e Maraíza, né? Pra saber se eles realmente tinham voltado ou não. Sabe o que que eles responderam? Eles responderam o seguinte. Não comentamos a vida pessoal do nosso cast. Entendemos que quando se trata de assuntos desta natureza e seja da vontade do artista comunicar, ele mesmo irá usar as suas redes sociais pra isso. Pronto. O Fernando já fez. A resposta tá dada. Aliás, Mayara ainda está quieta. Mas, segundo minhas fontes... Segura mesmo. O Fernando já queria contar que eles voltaram. Quem tá segurando essa onda é a Mayara. Hoje eu vou dar um conselho pra Mayara. Mayara, vai. Mayara, minha querida. Qual te mais? Segura mesmo. Se faz de difícil. Se valoriza. Entendeu? Deixa ele agora. Deixa ele aí arrastar um belo de um caminhão de areia por você. Aí ele arrasta, né? Entendeu? E outra coisa. Agora o recado pros dois. Fernando e Mayara. Se voltaram, ótimo. Parabéns. A gente fica muito feliz por vocês. Desejo a toda a felicidade do mundo. Agora é o seguinte. Parou com essa palhaçada de casal, ioiô. De termina e volta, termina e volta o tempo todo. Casa logo. Agora é pra voltar, pra casar, pra ter filhos e viverem felizes para sempre. Combinado? Tem que casar agora. Acabou. Casar o ioiô não, ficou pra trás. Ter filhos talvez adotarem, porque o Fernando fez uma zectomia, né? Não tem problema, adota, é filho igual. Adota, é filho igual, lógico. A música que o Fernando Zó cantou pra Cecília. Pra mim? Perguntaram pra mim, se ainda estou com o dela. Responde, tenho ódio, mas tô namorando com ela. Ele ama ela, ela ama ele. Tá tudo certo. Atenção, viva o quê? Viva os pombos! Viva os pombos! Viva os pombos! Meu Deus do céu. Eu não consigo gritar. Viva os pombos! Para.